Dora, e aí, o que vai ser do Dória, o que vai ser do PSDB, o que vai ser da Terceira Via, da Tebet, tem muita carne aí Dora, bom dia pra você. Bom dia Megali, bom dia Carla, bom dia Sheila, bom dia a todos, olha, vamos acabar logo o negócio da Petrobras, pra gente poder identificar o assunto. É mais uma troca sem plano, né? Troca, 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 não diz o que é com essa troca e fica fazendo isso pra dar a impressão que tá tomando alguma providência. É isso, por hora, não muda nada da política, se mudar é um risco que se corre, enfim. Eu falei logo, abri, reverti aqui, inverti a ordem dos fatores pra gente acabar logo com esse assunto. Obrigado.